Oi, amores! Eu tava tirando aquela sonequinha de depois do almoço e aí o correio chamou. Aí eu vim aqui com essa cara, tô aqui na mesa da cozinha, porque chegou um trem gostoso de pesado. Que delícia de caixinha! Que delícia! Olha, aqui tem indicações de vocês. Gente, tô tão descapelada. E a vontade de abrir a caixinha. Ah, olha, primeiro livro aqui, indicação de vocês. Eu nunca li nada dela. Eu recebi essa indicação de vocês nos comentários do vídeo sobre consciência negra, que eu fiz indicando livros, né? O Pomar das Almas Perdidas, de Nadifa Mohamed. Saiu pela editora Tordesilhas. Gente, que brochura mais gostosa! Ó, costuradinho. Nossa, que delícia! Que mulher é essa! Uma somaliana, nasceu na Somália e cresceu no Reino Unido. Além de contar a história de uma guerra que chocou o mundo, Nadifa Mohamed desvenda a alma e a cultura do povo somali por meio de suas três protagonistas. Intimista, singelo e poético, o Pomar das Almas Perdidas nos lembra que a vida sempre continua, apesar do caos e do sofrimento. Porque é um livro narrado em três vozes, né? São três personagens. Que bacana! Esse daqui, eu vi na página do Instagram da Lorena Jabor. E como é uma temática que eu amo, eu adquiri. Sete Anos Bons, de Edgar Keret. Se Kafka tivesse sido um comediante, suas histórias provavelmente se pareceriam com as de Keret. A BBC que falou isso. Pela editora Roku. É uma história de imigração. Um livro, gente, fininho. Um raro contista best-seller e responsável pelo renascimento do gênero em seu país. O estilo de Keret é tão original que é difícil de rotular. Não há equivalente em nenhuma geração de novos escritores de qualquer lugar. Ele nasceu em Tel Aviv. Carinha dele. Tô curiosa. Diagramação super tranquila. Um livro de leitura rápida. Não tem nem 200 páginas. Mas até arrepiai aqui. Andei lendo uns livros de Segunda Guerra esse mês e fiquei tão doida que eu falei eu preciso ler sobre esse abominável. Sobre esse abominável. Criação do que há de pior na cultura terráquea. A biografia do Hitler por Ian Kershaw. Saiu pela Companhia das Letras. Eu pesquisei qual seria uma biografia muito boa, muito bem escrita, muito confiável. E cheguei nessa daqui. Gente, o que é isso? É um livro gigante. Tem 1.077 páginas. Ele é todo documentado, tá? Nossa, gente. Diagramação. Letra pequena. Mas é, né? Outro que eu vi uma indicação dele e eu fiquei assim, muito, muito com vontade. Seus olhos viam Deus, de Zora Neale Hurston. Não há livro mais importante que esse. Quem falou isso foi a Alice Walker, que escreveu A Cor Púrpura. Saiu pela Record. Olha que capa, gente. Há uma bela simetria entre texto e contexto no caso de seus olhos viam Deus. O livro afirma e celebra a cultura negra. Uma diagramação ótima. Aquele probleminha dos livros da Record, né? Eles não costumam ser costurados, então tem que manusear com cuidado pro treino degringolar. E o último, gente, é um livro que eu li. Ele é um dos meus autores favoritos da vida. Eu li esse livro aqui da biblioteca e quis muito comprar. Aproveitei a Black Friday, que tava com uma promoção muito bacana. E quis trazê-lo tanto pra que eu pudesse emprestá-lo, quanto para que eu pudesse mostrá-lo a vocês. É a segunda obra que eu mais amo desse autor, que é o Thomas Mann. Os Budenbrook. Decadência de uma família. Um romance com muito traço autobiográfico do Thomas Mann. Eu achei isso aqui de uma potência e, ao mesmo tempo, uma delicadeza. Eu fiquei impressionada. Tem mais de 700 páginas. Eu li com muito gosto. Com muito gosto é ótimo, né? E amei, saboreei demais. Assim que chegar a outra caixinha que eu adquiri, eu gravo e colo aqui pra vocês. E aí vai um vídeo só com o unboxing todo. Um beijo. Até daqui a pouquinho. Voltei rapidinho. Tô mais apresentável. E só que agora, ao invés de eu fazer um unboxing, eu vou fazer um book haul, porque eu não dei conta e abri antes. Chegaram coisas incríveis, incríveis, incríveis. Vou mostrar também pra vocês a minha agenda, que já chegou. A agenda que vai me acompanhar no ano que vem, tá? Esse aqui é da Autêntica e da Argus, de Maggie Nelson Argonautas. Esse livro foi citado num livro que eu acabei de ler, que eu pirei, surtei, pirei, surtei, que foi Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. E aí, eu quis muito lê-lo. Olha isso, gente, é uma ferida na pele. Eu imagino que seja um livro sobre relacionamento abusivo. Esse livro, eu fiquei muito curiosa com ele, porque ele foi feito por quatro escritores. Eu achei isso tão interessante. Falei, gente, o que vai dar isso daqui, né? Corpos Secos, um romance, de Luisa Geisler, Marcelo Ferroni, Natália Borges Polesso e Samir Machado de Machado. Saiu pela Alphaguara, que é um selo da Companhia das Letras, né? E tem a ver com pandemia e com tudo isso que nós ainda estamos vivendo. O próximo também saiu pelo selo da Alphaguara, de Pedro Juan Gutierrez, Fabián e o Caos. Gente, ele tem uma... Ele é áspero. Tudo aqui que tá em preto é áspero. Muito interessante. Uma espécie de Bukowski caribenho ou de Henry Miller de Havana. Gente, imagina, né? Quando eu era adolescente, eu era enlouquecida por Henry Miller e por Bukowski. Porque eu era da pá virada, né, gente? E esses são escritores, assim... Nossa, eles são terríveis, gente. Eles são terríveis. Quem já leu, sabe. São da pá virada também. Então, eu fiquei muito curiosa com esse Pedro Juan Gutierrez, um escritor cubano. Diagramação perfeita, né? Alphaguara não erra. E são sempre muito confortáveis. Normalmente fazem broxuras bem confortáveis. Ai, ai, esse daqui, gente... Eu amei um HQ dela, que é o Persepolis. Ai, como eu gosto dessa Marjane Satrap. E esse daqui é dela também, bordados. Saiu pela Quadrinhos na Companhia, que são os quadrinhos da Companhia das Letras, né? Ai, que bacana. Aqui diz que bordados é o mais íntimo dos seus livros. Livros que são autobiográficos, né? Gente, esse aqui... Eu fiquei tão doida com esse box. Tão doida. Olha isso. É um box do James Joyce. Saiu pela Autêntica. Tem aqui um retrato do artista quando jovem e Epifanias. Olha que coisa linda. Esse daqui é o Epifanias. É um livro rápido, de leitura rápida. Inclusive, já o li. Quando ele chegou, eu já capei e já li numa sentada. Depois eu vou falar sobre essa leitura pra vocês no... Lidos do mês, né? E esse retrato do artista quando jovem. Ambos capa dura, uma diagramação incrível, com seus devidos fitilhos. Um capricho, gente. Um capricho. Tradução do Tomás Tadeu. Aqui são dois presentes que eu ganhei da Rafaela Raposo. Ela tem um Instagram onde ela fala sobre livros. O Instagram dela é muito bom. Vou deixar aqui. Se chama Leituras Iniciadas. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? Pra vocês seguirem a Rafaela lá no Instagram. Ela me mandou esse, da Helena Gayer. Me diga quem eu sou. Uma bipolar em busca da sanidade. Saiu pela objetiva. Aqueles relatos, né, gente? Esse livro foi escrito por uma gaúcha. Diagramação ótima. Um livro de leitura rápida. Eu acho que eu vou gostar muito. E esse aqui, gente, nossa senhora. Eu tava doida por esse livro. Em busca de mim, da Viola Davis. Olha aqui, gente. Quem que aguenta isso aqui? Quem que aguenta isso aqui? Seja você uma fã de longa data do trabalho de Viola Davis nos palcos ou nas telas, ou alguém que aprecia biografias edificantes sobre vitória e cura, tenho certeza de que em busca de mim vai emocioná-lo. Quem disse isso foi a Oprah Winfrey. Saiu pela Best Seller. Olha que incrível. E ainda tem imagens, fotos. Eu fiquei sabendo de alguns trechos pela entrevista que ela deu pra Oprah e eu quase morri. Nossa, muito forte. Muito obrigada, Rafaela. Amei. Amei, amei. E aqui a minha agenda de 2023 que acabou de chegar. Pra esse ano eu escolhi, o ano passado eu que fiz, né? A partir de um caderno comum. E esse ano eu resolvi utilizar uma que eu já havia utilizado. Mandala Lunar. Eu acho maravilhosa, gente. Maravilhosa. Olha, ela é feita em tecido. Ela tem dois fitilhos. Um pra você marcar a primeira parte do livro, onde você coloca o ciclo menstrual. Você faz também uma espécie de de diário do seu humor a partir do ciclo menstrual. e é muito lindo. É uma agenda, assim, bem bruxesca, bem, assim, conectada mesmo com os ciclos da natureza. É de uma lindeza que não tem mais onde botar lindeza. E essa vai ser a minha agenda pra tudo esse ano. Vai ser a minha agenda do consultório, onde eu vou anotar os horários dos pacientes. vai ser a minha agenda também de diários, tirando os caderninhos, né, que eu sempre, que eu continuo fazendo, né. Ainda tô devendo um vídeo pra vocês dos caderninhos, vou usar então também essa lindeza, lindeza. Veio até com um envelopezinho aqui, ó. Olha isso, gente. É demais, né. O cuidado dessas meninas aqui é uma coisa impressionante. Ai, que coisa linda, gente. Que coisa linda. É tudo lindo. Aí, tá vendo? Traz as celebrações dos solstícios, dos equinócios, as luas, obviamente, não falta nada. Eu acho perfeito. De todas as agendas que existem hoje disponíveis no Brasil, essa é a minha preferida. E ainda tem essa lindeza, que é o fato de não ter quina. É tudo arredondado. Ai, que linda. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Hoje eu termino de organizar as minhas estantes. Porque vai rolar, vai rolar bookshelf tour. Mas isso aqui tava uma loucura. Então eu tô aproveitando pra dar uma super organizada pra poder mostrar pra vocês. E pra ficar mais fácil eu consultar. Porque eu tô com um livro demais aqui, tava meio demorando pra encontrar, sabe? Aquele que eu queria. Um beijo.